Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Alessandra. Gente, hoje eu vim falar de um perfume, que olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? É de Ateliê Cigal e Baruti, tá? Quem me conhece ou quem acompanha o canal sabe que é uma casa que, assim, eu gostei bastante de conhecer. E cada vez que a gente conhece, quer conhecer um pouco mais, enfim. Gente, numa das compras que eu fiz, quem já comprou ou quem já acompanha o canal sabe que toda vez que a gente faz uma compra no site, eles mandam muitas amostras, né? E, gente, esse perfume que eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês viram ele na capa do vídeo, tá? O que eu tenho é uma amostra, é um decante, tá? Mas eu vou deixar passando em algum canto aqui da tela, como que é o frasco maior. Eu não me lembro, tá? Quais são as volumetrias que estão disponíveis no site, mas acredito eu, né? Que geralmente é 30ml, 60ml e 120ml, tá? Esse, no caso, eu não sei, porque alguns não estão disponíveis nessas três volumetrias, mas enfim. Esse perfume, gente, é o Absinto Royale, tá? Que, no caso, numa das compras, eu recebi essa amostrinha aqui, esse decantezinho. Ele veio cheio, gente. Olha o tanto que eu já usei. Gente, que perfume gostoso. Esse eu ia comprar um frasco, quem acompanha o canal sabe, né? Que eu mudei de casa. Eu ia comprar um frasco assim que eu mudasse, né? Porque ia mudar o endereço e tudo. Só que, gente, é tanta coisa pra pagar, tanta coisa pra fazer mudança, dá uma despesa, né? E daí não vai dar pra mim comprar agora. Mas eu falei, eu preciso contar pro pessoal o que eu achei desse perfume, gente. Se você conhece, eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo pra também, né, acompanhar quais foram, né, as minhas sensações, as minhas percepções. E deixar nos comentários quais foram as suas, tá bom? Então, vou contar pra vocês. Gente, o Absinto Royale, ele é classificado como um eau de parfum. Ele foi lançado em 2016. É criação da perfumícia da casa, que é a de S.E.G.A.L., tá? Ele seria classificado lá, eu acho que eu puxei isso do site, como Chipre Oriental Floral, tá? Gente, eu vou falar o que ele tem na saída. Ele tem Absinto, Damasco e Incenso, tá? No corpo ele tem Camélia, Madre Silvia e Jasmine. E na base, Ambroxan, Mel e Almisca. Gente, eu acho que eu vou borrifar só um pouquinho. Ele é um perfume, gente, que ele, assim, ele tem uma certa potência, assim, na saída, sabe? Então, assim, a maioria dos perfumes de Atelier S.E.G.A. Baruti não precisa de muitas borrifadas, não, tá? Assim, pelo menos de todos os que eu tenho, né, não precisa. Olha. Ai, gente, que gostoso. Ó, eu anotei aqui, tá? E eu vou ler pra vocês exatamente o que eu escrevi. Porque daí eu fui usando e fui anotando. Gente, ai, que gostoso. Gente, eu consigo sentir nessa saída aqui? Ela é uma sensação... É uma sensação revigorante, mas logo de saída, sabe? É... É, eu acho que essa é a maneira correta de falar, sabe? É uma sensação revigorante. Gente, é essa a sensação que eu tenho nessa saída. Sabe, sabe quando você acorda de manhã, assim, você lava o rosto? É... E mesmo assim, você é... Ainda tá sonolento? Sabe? Você acorda de manhã, lava o rosto, mas mesmo assim, você entra com aquele, sabe? E daí você fala, não, já vou passar o perfume. E daí você passa o absinto royale. Você desperta na hora. Ele dá essa sensação de... Sabe, de... É uma sensação revigorante. É isso que ele passa. Gente, que gostosa essa saída. Ele tem uma saída tão gostosa, gente. Ela é fresca. Você chega a sentir... Um toque frutado nessa saída, tá? Que chega... Chega a dar um... Sei, como é que se diz? Um pouquinho de água na boca, sabe? Gente, eu falei que tem incenso no perfume. Só que esse incensado, você sente o incenso, mas eu não sento o incenso... Se você já sentiu bastante perfume incensado, não é isso que você vai sentir. O incenso aqui é engraçado, porque parece que ele traz... Porque tem uma certa picância nessa saída do perfume, então parece que é isso que o incenso faz aqui. É essa impressão que eu tenho. Ela é uma saída, gente, que ela é aromática, ao mesmo tempo em que traz um frescor e esse toquezinho que eu falei gustativo, né? Do frutado, um frutadinho gustativo, né? Deve ser desse damasco, sabe? Uma coisa, né? Mas enfim. Gente, à medida que o absinto royale começa a evoluir, você já sente como se fosse um buquê floral. Mas assim, flores brancas, sabe? Muito, muito gostoso, gente. Meu Deus do céu. Quando você fala, eu precisava de um frasco desse perfume, eu achei que eu ia conseguir comprar, mas não vai ser dessa vez ainda. É uma sensação, assim, gente, gostosa, sabe? Sabe o que que lembra? Sabe quando você termina de tomar aquele banho gostoso que você usou um sabonete muito chique? Um sabonete branco chique? E você fica, né? Um dia cansativo, você fica com aquela sensação gostosa, sabe? E a sensação do banho com esse sabonete, sabe? Só que fica horas, 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 horas e horas, sabe? É muito gostoso. É assim, gente, você fica sentindo esse cheiro, eu fico sentindo esse cheiro gostoso o tempo inteiro, o dia todo. As outras pessoas sentem, ou seja, ele é um perfume que não invade o espaço da pessoa, mas a outra pessoa consegue ficar sentindo. Ele é muito gostoso de ficar sentindo. Você quer ficar sentindo, sabe? Com o passar do tempo, lógico que a saída dele, assim, ela é um potente, mas não um, assim, extremamente potente. Ela tem essa potência de saída que ela vai acalmando, mas nunca. Esse perfume, ele não some nunca. Ele fica na minha pele o tempo inteiro. E como eu expliquei pra vocês, até o final da vida útil do perfume, que é de banho a banho, você fica com aquela sensação de que, sabe? Aquela de quando você tomou um banho, passou algumas horas, você tomou banho, você ainda consegue ficar sentindo aquele residual daquele sabonete branco, chique, gostoso. Aí você fica sentindo. Só que no caso do sabonete, chega uma hora, ele some, né? Aqui é como se fosse essa sensação prolongada pro dia inteiro. É muito gostoso, sabe? Gente, é muito bom. E depois de um tempo, a impressão que passa, você continua sentindo essa sensação, né? Do pós-banho, com sabonete branco. Mas sabe quando você toma o banho e passa alguns minutos ali, você passa um hidratante? Só que ele não é um hidratante que tem cheiro forte. Sabe aqueles hidratantes que tem aquele cheirinho bem suave, né? É essa a sensação, como se você tivesse esse cheiro do banho prolongado, misturado a esse hidratante de aroma bem suave que você passou. É muito, gente, muito gostoso. Você fica inolto nessa aura o dia inteiro. É muito gostoso essa sensação. E também é o dia todo, né? É um cheiro que, como eu falei, você quer ficar sentindo o tempo todo. É muito bom. Gente, esse perfume é viciante. Se você me perguntar se ele é um perfume compartilhável, olha, gente, eu acho que ele tende a agradar... Eu nem vi no site se ele é compartilhável ou não, mas eu acho que ele tende a agradar muito a mulheres que gostam de perfumes florais, florais brancos. Não tem erro. Quem gosta de perfume floral, floral branco, vai gostar do absinto royale. Homens, eu acredito que sim também, tá? Mas pra mim, ele tende a agradar a maioria do público feminino, tá? Não, porque ele não é um perfume doce, né? Ele não é um perfume doce. Então, assim, homens que gostam, né, dessa vibe, dessa pegada de floral, floral branco, né, um perfume chipre, lógico, né, vai gostar desse perfume. Porque se eu sentisse na pele do meu marido, eu não ia dizer pra vocês, nossa, ele tá usando um perfume feminino. Não, eu não ia sentir dessa forma. Eu ia sentir que ele tava usando um perfume diferente, né? Preciso pedir pra ele passar pra ver como que fica na pele dele, se eu sinto a mesma coisa que eu sinto quando passa em mim, se eu sentiria na pele dele. Eu vou pedir pra ele passar. E numa hora dessas, eu volto pra bater um papo com vocês. Gente, é isso. É um perfume muito bom, tá? Eu fiquei muito feliz de conhecer. Aqui tá escrito só Abcinto, mas o nome do perfume é Abcinto Royale. Vocês vão ver passando o frasquinho, né, aqui na tela, que eu puxei lá do site. Ai, gente, olha, tá certo, né? Pra você ver, quando a gente gosta de perfume, essas coisas são uma tentação. Porque, assim, se eu tivesse condições, compraria o frasco agora. E, gente, eu tenho bastante perfume. Tenho. Mas essas coisas, assim, nossa senhora, você fala, meu Deus, eu preciso garantir um frasco, né? Vai que depois não tem mais. Mas, enfim, né? A gente tem, às vezes, a gente tem algumas prioridades, né? Contas pra pagar, enfim. Daí a gente não pode sair comprando tudo que a gente quer. Mas, eu espero que vocês aí tenham gostado do vídeo. Se você conhece, né, o Abcinto Royale, eu ia ficar muito contente se você deixasse aqui nos comentários qual foi, né, a sua percepção do perfume. Se você gostou, se não gostou, enfim, né? Eu vou gostar muito mesmo de saber a sua opinião. E, pra você que não conhece, quiser mais detalhes, na descrição do vídeo eu deixo o site de Ateliê Segal e Barote pra você dar uma espiadinha lá. Tá bom? Gente, muito obrigada pela sua companhia, tá? Até a próxima. Tchau, tchau!